Valor. Pra quem não sabe, o Ivano trabalha com essa metodologia de marca de valor e eu também no Moda Sucesso Pro a gente fala muito sobre força de marca, né? Então, eu acredito muito na força de uma marca pela força dos produtos, né? Então, inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que o Tom Ford, que é um dos maiores mitos designers aí contemporâneos, né? Ele fez muito sucesso quando ele estava na Gucci e ele fez uma coleção que foi a mais vendida na época e teve uma campanha na época que se usava muito outdoor e tudo que tinha um cara depilando os pelos pubianos, digamos, com o G da Gucci de uma moça isso no começo dos anos 2000 e eu vi uma palestra dele quando eu estava em Londres na minha universidade, ele veio lá falar com a gente e todo mundo perguntou, você acha que você vendeu mais essa temporada por causa dessa campanha? Ele falou, não, eu vendi por causa dos meus produtos, né? Se a campanha fosse tão maravilhosa, eu teria atraído as pessoas lá, mas os produtos não então, eu sou muito dessa linha do produto e vocês falam muito dessa questão do valor também mas a gente, quando tem essa... quem está apegado à estética do feed, está pensando também no branding como um todo, né? Você fala, às vezes, de Chanel, de grandes marcas que eles fazem isso como que é essa separação de eu quero vender no Instagram, mas eu também não quero que fique o samba do crioulo doido e que eu perca a mão do branding e da estética da minha marca? É o seguinte, então assim, eu também acredito muito na força do produto eu acho que é a base de tudo agora, o que eu percebo é assim, é como eu posso dizer, é como o dever de casa eu tenho que ter um excelente produto agora, eu preciso comunicar isso e tem meios diferentes de eu comunicar isso essas grandes marcas que você citou Gucci, Chanel, etc eles construíram a sua marca muito antes de existir esse negócio chamado Instagram e rede social então, quando essas marcas entram nas redes sociais eles têm uma estratégia específica de acordo com o momento de marca que eles estão vão Vamos lá.